Fala galera bonita do canal Leite Traz! E aí moçada, tudo bem? Eu e o Fabiano aqui de novo hoje para começar um estilo novo de aula para vocês. Moto, muito pedido aí, onde a gente vai começar desde os primeiros passos, mostrando ali os comandos baixos da motocicleta, como é que faz o percurso da motopista, essa aqui é uma motopista mineira, nós vamos gravar também outros status e a Fabiana, como sempre, é quem vai ser nossa dublê aqui, né Fabiana? Preparado? Não sei, estou um pouquinho enferrujada, tem muito tempo que eu não ando de novo. Foi enferrujada, ontem que ligou um óleo aqui de máquina nas jútes para desenferrujar ela, né? Pois é, nós aqui no estilo verão, que o sol tá que dá, mas com o perdão de vocês, improvisando aqui um microfone, mas acredito que vai dar certo. Enfim, vamos já já mostrar para vocês, mas primeiro recadinho da Fabiana? Clicar no joinha! Deixar o like, claro! Compartilhar o vídeo e inscrever no canal! Preparados? Então vem com a gente! Vamos lá! Fabiana, sorriso aí para nós! Capacete na mão, preparado? Preparadíssimo! Primeira coisa, colocar o capacete então, fechar a jugular que essa correia que tem aí debaixo, já ajustada de maneira que não fique com a folga maior que um dedo, tá? Se não não há queda, o capacete pode soltar. Fechou a viseira? Ok! Muito bem! Então vamos à moto! Fabiana vai sentar aí e vai mostrar para a gente os comandos básicos. Vamos mostrar aqui do lado direito da moto o que é que nós temos. Na mão direita nós temos aqui o freio dianteiro, que ela puxou aqui agora para vocês verem no manete, certo? E tem também o acelerador. Mostra o acelerador para a gente na mão direita. Isso! Mão direita é isso! Acelerador e freio dianteiro. No pé aqui direito, a gente tem o pedal do freio traseiro. Isso aí já começa a diferenciar do carro, porque o carro é um pedal só, já aciona as quatro rodas, né? Na moto não! Mão aqui você tem o freio dianteiro, pé você tem o freio traseiro. Lembrando que tem que usar os dois, tá gente? O dianteiro e o traseiro. Não é só o freio traseiro não! Vamos lá para o outro lado da moto agora. Vamos ver o que a moto tem do lado esquerdo aqui. Aqui do lado esquerdo nós temos, na mão esquerda, a embreagem. Puxa a embreagem para a gente ver. E no pé esquerdo a gente tem o pedal de marchas, certo? Obviamente, igual no carro mesmo, você vai acionar a embreagem para mudar a marcha. Vou baixar aqui só para a Fabiana mostrar o pedal de marchas para a gente. É o seguinte, tocou para baixo, igual ela fez, pisou no pedal, você colocou a primeira marcha. Se você quiser colocar a segunda, ela é para cima. Tocou para cima, entrou a segunda marcha. Mais uma, terceira marcha. Observem que você dá o toque, a marcha muda, mas o pedal para sempre na mesma posição. Ele não vai subindo toda a vida o pedal, né? Somente as marchas. Então você pode ir até a quinta marcha. Coloca uma quarta, Fabiana. Vai lá, quarta e agora quinta. Isso. Agora voltando. Vamos descendo de novo as marchas. Quarta, mais uma vez. Isso, vai descendo. Quando a marcha ficar difícil para entrar, gente, porque a moto está desligada, parada, é só dar uma balançadinha nela, igual a Fabiana fez aí. Movimentou a moto um pouquinho, a marcha já entra. O ponto morto fica entre a primeira e a segunda. Vou mostrar aqui para vocês no painel como saber que a moto está de ponto morto. Olha lá, coloca no ponto morto para a gente ver. Olha lá, ficou uma luzinha verde acesa no painel. Significa neutro, ou seja, não tem nenhuma marcha engrenada. Nesse momento a moto está de ponto morto. Para ligar, a moto recomendável é... Vou afastar aqui para vocês verem. O pé esquerdo tem que estar no chão, certo? O pé direito vai estar no freio, conforme vocês veem lá. E essa moto, a partida dela é no start, partida elétrica. Então vai lá, liga a moto para a gente ver. Ok, já está funcionando. Não precisou nem de acelerar, viram? Acelera um pouquinho para a gente ver, Fabiana. Ok. Agora eu vou afastar um pouquinho aqui. A Fabiana vai colocar a primeira marcha. Pode colocar a primeira marcha, por favor. Então, botou o pé direito no chão. Puxou a embreagem e colocou a primeira. Pode voltar o pé esquerdo para o chão. Então, o direito vai ficar no freio. Deixa eu só mudar aqui a posição. Para vocês verem. O pé direito permanece no freio. E ela vai só movimentar a moto para a gente. Vai arrancar um pouquinho e vai parar. Vai lá. Andou um pouquinho e parou. Ok. E sei como é que ela fez. Ela fez trabalhando com a embreagem e com o acelerador. Faz aí para a gente ver. Deixa eu só mudar a posição aqui. Para mostrar o trabalho da embreagem. Vai lá. Mão no acelerador. Um pouquinho de aceleração. Soltou a embreagem de levinho. Ok. Parou. Perceberam que não precisou nem soltar a embreagem toda para a moto movimentar? Então, é isso aí. Mostrados aqui os comandos básicos. Vamos desligar a moto. Então, coloca no ponto morto. Pé direito para apoiar. Colocou no neutro. Aqui, mexendo no pedal. Observe que a luzinha verde acendeu lá. Já pôde soltar a embreagem. Desligou a moto. Puxou o descanso aqui. Ok. Saindo da moto. Dá um joinha para nós. Tira o capacete aí. Isso aqui é fácil, né? Então, foram apresentados aí os procedimentos iniciais. A Fabiana logo, logo vai estar mostrando para a gente o trajeto aí na pista. Conforme a galera está fazendo lá, certo? Aí é difícil. Aí diz ela que é difícil. Vamos arrancar o couro dela aqui, né gente? Preparado, Fabiana? Preparado. Então, vamos para a próxima etapa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho